O que acontece quando a ganância coloca vidas em risco? Em um escândalo que expõe falhas alarmantes na saúde pública, a Polícia Civil do Rio de Janeiro revela que infecções por HIV em pacientes transplantados foram causadas por negligência intencional em um laboratório. Fique conosco para descobrir todos os detalhes chocantes desta história e como isso pode impactar você. Infecções por HIV ocorreram por erro de procedimentos visando lucro, diz polícia. 14 de outubro de 2024, a Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que a infecção por HIV em pacientes transplantados na região foi resultado de falhas operacionais intencionais no laboratório, PC Slab Saleme, visando aumentar lucros. A informação foi divulgada em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Durante a coletiva, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, explicou que as investigações apontam para uma alteração nos procedimentos de checagem de reagentes utilizados nos testes de HIV, que foram realizados de forma inadequada. Em vez de checar os reagentes diariamente, a empresa decidiu reduzir a frequência para uma vez por semana, comprometendo a segurança dos testes. Os problemas no laboratório começaram a ser investigados na última sexta-feira, 11, após relatos sobre a contaminação de seis pacientes que receberam órgãos infectados. A investigação foi iniciada a pedido da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O Departamento Geral de Polícia Especializada identificou a quebra de protocolos que indicam a presença do vírus. O delegado André Luiz de Souza Neves ressaltou que essa decisão operacional teve um impacto direto na integridade dos testes realizados. Com base nas novas evidências, a Polícia Civil deflagrou a Operação Verum, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. Durante a operação, dois sócios do laboratório, incluindo Walter Vieira, foram detidos. O delegado Wellington Pereira Vieira confirmou que todos os mandados de prisão foram cumpridos e que a investigação continua. Com a reanálise de aproximadamente 300 testes realizados pelo laboratório, que envolvem outros pacientes transplantados, o PC Slab Salemi negou as acusações e afirmou que a empresa, atuando no mercado há mais de 50 anos, repudia a ideia de um esquema criminoso para falsificação. Os sócios prometeram prestar esclarecimentos à justiça e ofereceram suporte médico e psicológico aos pacientes afetados. A Secretaria de Saúde do Estado também criou uma comissão multidisciplinar para acolher os pacientes infectados e suspendeu o contrato do laboratório, determinando que novos exames sejam realizados pelo EMORIU. Este caso levanta sérias preocupações sobre a segurança dos procedimentos em laboratórios de saúde e a proteção dos pacientes. As investigações continuam em andamento, e novos elementos podem surgir à medida que as autoridades aprofundam a apuração dos fatos. Fique ligado e não perca as atualizações sobre este caso que pode mudar a forma como olhamos para a segurança na saúde.